Camisa de ti, pequena, picada de quebra Hoje ver nóis mais pra frente, tocando a teneira Filhos entre as pradas, sempre o cabelinho na régua Whisky, Red Bull com pão, hoje a quebra pega Marolando o gelo com o tabaco o tempo todo Ela se rende pra banca, que é só mafioso Tabaxi que chave sempre, com o Didi no bolso Nos trajes absurdo, esse é os garoto de ouro Camisa de ti, pequena, picada de quebra Hoje ver nóis mais pra frente, tocando a teneira Filhos entre as pradas, sempre o cabelinho na régua Whisky, Red Bull com pão, hoje a quebra pega Com esse camisa e to saca das pratas, jogado, metendo, ginga no balanço Gingando, jogando, sapo tá safada, cê gosta dos cara que tá te bancando Se joga na onda, na onda do lança, na onda da bala ela tá balançando Se perde, gosta da louca, pega em mãos, sem novidade pra eu tá te falando Gosta dos menanguita, na quebra fogo valioso Terra da garoa, no quintal dos perigoso Conhece meu nome, me chama de mafioso Tesoura no skunk, faz fumaça e mostra o zoro Camisa de ti, pequena, picada de quebra Hoje ver nóis mais pra frente, tocando a teneira Reluzente as pradas, sempre o cabelinho na régua Whisky, Red Bull com pão, hoje a quebra pega Camisa de ti, pequena, picada de quebra Hoje ver nóis mais pra frente, tocando a teneira Reluzente as pradas, sempre o cabelinho na régua Whisky, Red Bull com pão, hoje a quebra pega Não pega 24 por 48, minha favela vai tocar Mãe, Mãe, Mãe